Eu estava tranquilamente procurando vídeos de jogos de Dragon Ball para assistir, até que um vídeo bem interessante me recomendou, que no caso era uma pessoa jogando Dragon Ball FighterZ em pleno 2024, muitos anos depois do lançamento do game. Pelo que eu vi, rapaziada, muitas pessoas falam que esse é o melhor game de Dragon Ball para luta, que no estilo PVP e combate, é o melhor jogo de Dragon Ball. Então eu realmente quero saber se é ou não. Por isso que eu já baixei aqui o jogo e a gente vai estar testando ele. Então em pleno 2024, vai ser a primeira vez da minha vida que eu vou estar jogando Dragon Ball FighterZ. Bom, rapaziada, aqui estou eu no Dragon Ball FighterZ. Em 2024, esse jogo lançou faz muito, muito tempo, eu nem sei o ano que ele lançou. Editor, coloca aí, por favor, o ano que ele lançou. Beleza, agora que a gente já sabe o ano que esse jogo lançou, eu vou estar jogando ele pela primeira vez. Então vambora, rapaziada, vamos iniciar o jogo. Jogar até offline, né, porque eu nunca joguei o jogo, se eu entrar no online já era, né, galera? Só apanhar. Bom, rapaziada, antes de tudo, vocês estão vendo que eu estou aqui com uma continha, né, que é o Goku Black. Essa conta não é minha, é do meu amigo Inemafu. Já quero agradecer, Inem, muito obrigado por emprestar sua conta, porque eu não tenho esse jogo, galera. Ele está muito caro e eu não vou comprar ele, né? Só beleza, vamos dar uma testada. Pelo que eu estou vendo aqui, esse jogo é muito bonito, galera. Mano, esse jogo é bem bonito e arrisco a dizer que ele seja nível Spark in Zero, onde você anda aqui no mapinha, onde tem batalha local. Aqui, se eu não me engano, tem o torneio, eu não sei o que tem aqui. Aqui tem os replays que você salva. Tem a casa do Mestre Kami, eu não sei se é só decoração, se você consegue fazer alguma coisa na casa do Mestre Kami, mas tem a casa do Mestre Kami. Temos a lojinha, onde você compra alguns itens. Eu não faço a mínima ideia se esses itens são úteis ou não. Aqui pra cá tem o modo história e aqui, galera, tem o treino. Como eu nunca joguei esse jogo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um treino. Então eu já vou entrar aqui no treino, galera. Vamos ver se eu já consigo dar uns combos aqui legal. Vou entrar aqui no nosso treino pra tentar entender como funciona esse jogo aqui. Ó, os personagens aqui tem uns personagens bem da hora, mano. Tipo, muito da hora mesmo. Eu vou de Goku Blue, vou de Vegeta também, Blue. E agora eu vou... Cara, eu vou de Hit, eu vou de Hit. E aqui eu posso escolher os ataques, golpe no vácuo, chute em relâmpago. Ah, eu vou escolher esse, ataque Big Bang. É, os ataques tá tudo certinho, a cor também tá certinha. E aqui eu vou escolher no aleatório contra quem eu vou lutar. E eu tô pegando um time bem cocô. Meu Deus, só o Majin Buu aqui que é bom, né? A arena, vamos no aleatório também. E agora a gente vai estar testando o estilo desse jogo. Se eu não me engano, ele lembra muito Street Fighter. Eu já joguei muito Street Fighter na minha vida. E ele é bem diferente do Dragon Ball Xenoverse e do Dragon Ball Sparking Zero. E lembrando, galera, se vocês quiserem que eu faça um vídeo jogando Dragon Ball Xenoverse depois de muitos anos, comenta aí Xenoverse. Escreve Xenoverse aí que eu vou estar sabendo. Tô jogando com meus gráficos todos no alto, é que eu não tô conseguindo ver aqui. Mas vamos ver, ó. O ataque aqui, o X faz isso. Oh! Pelo que eu tô vendo aqui, galera, esse jogo aqui, ó, até o A bate, né? Então é um jogo bem de combo, ó. Já vamos tentar criar aqui umas combinações aqui. Tá, vamos ver. Uh, teletransporte! Que da hora, galera. Tá, esse daqui faz isso. E pra trás faz alguma coisa? Não, faz nada. Ah, dá esse pulo. Beleza. Vamos tentar chamar aqui, ó. Chamei o assistente, que no caso é o Vegeta, e aqui eu chamei o Hit. Eu queria saber se tem como mudar, né? Mudar eu acho que não tem como não. Oxi! Caraca, galera, até os analógicos aqui usam poder, mano. Olha isso. Caraca, que da hora, mano. Mas pra trocar eu ainda não aprendi, não. Ah, aprendi a trocar, galera. Tô com o Hit aqui. Cara, que da hora jogar com o Hit, mano. Tá, eu acho que o treino aqui já tá ok, mano. É um jogo muito bonito, rapaziada. Ó, só pra mostrar pra vocês, meu jogo tá todo no alto, mas eu acho que meu PC roda no máximo. Então eu vou colocar tudo aqui no máximo. Na batalha. Então vamos vir aqui em batalha local. Começar o torneio, ver a expedição e iniciar a batalha. Vamos fazer a batalha simples aqui. 3v3 sem limite de tempo. Meu Deus, a máquina tá no máximo, galera. Se eu apanhar pra máquina, vai ser muito vergonhoso. Lembrando, rapaziada, se vocês gostam do vídeo de jogos de Dragon Ball, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu posto vídeo todos os dias, assim você não perde nenhum. E deixa o hype aí no vídeo pra tá ajudando, né? Comenta. Pra ajudar no crescimento e no engajamento do canal. Mano, eu vi agora. Tem um Bills, galera. Mano, eu vou jogar de Hit, Bills, All Broly, mano. Mas eu vou de Goku Black. Aqui eu consigo escolher os ataques, mas eu vou com esses ataques mesmo. Tem como até escolher a cor, galera. A cor de roupa, mas eu vou tá com as roupas padrão. E, mano, eu vou lutar contra o Broly, porque eu quero ver o Broly. Eu vou lutar contra o Gohan Místico. Ah, esse Tranks é bala, hein, galera? Mas não é tão bala quanto o outro. É que eu queria ver esses personagens aqui, mano. Só que tudo tá pra comprar. E eu só vou gastar dinheiro no jogo se vocês gostarem muito desse vídeo, né? Mas, beleza. Então vamos escolher aqui um cara que era pra ser meta aqui em todos os jogos. Ele é meta. Então, vamos embora, rapaziada. Nossa primeira batalha aqui do jogo. Eu quero ver se eu vou me sair bem ou se eu vou tomar um cacete da máquina. Porque todo mundo fala que esse é o melhor jogo de Dragon Ball e é o mais difícil de lutar. Mas todo mundo fala que o melhor jogo de luto de Dragon Ball, sabe que é esse, mano? Olha a entrada do Hit. Olha. Mas o jogo é pesado, tá, galera? Tipo, ele é bonito, ele é um Sparkenzinho. Na real, eu tô achando ele mais bonito que o Sparkenzinho, pra ser sincero. É o jogo. Pateu. É, cara. Tá chifado. Vamos embora, então, galera. Pra dar muito cuidado. Nossa, eu tô tomando aqui um cacete, galera. É isso que eu ia falar, mano. Aqui, ó. Pelo que eu vi nos vídeos, os caras combam, mano. Ajuda aí. Ajuda aí, assiste. Nossa, eu não vou flicar, mano. Beleza. Eu tô conseguindo acertar aqui. Tá. Vamos bater mais um pouco. Opa, aprendi a ruxar, galera. Opa. Vamos. Caraca, da hora. Ó. Tô aprendendo a ruxar. Que isso? Ah, esse ataque do Hit não para, tem? Que dessabora que faz? Mas o jogo tá bonito. Esse jogo é lindo, tá, galera? Esse jogo é lindo, tá? Lembrando que eu tô jogando no Ultra. Mas eu tô só apanhando, mano. Vem, assiste. Meu Deus do céu. Aê, boa, Goku Black. Nossa, mano. Que difícil jogar contra o Hit, velho. Com o Hit. Já perdi um personagem. Vê o Bills. Vambora. Eita, preula. Ô, o Bills é apelão, tá, galera? Vambora. Vai. Beleza. Nossa, que da hora, galera. Mano, esse jogo aqui é loucura, mano. Tudo bem que eu não tô sabendo jogar direito. E eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas o PVP daqui é louco, hein? Beleza. Vamos, Bills. Nossa, é muito ruim não saber combar, galera. Nossa. Vai. Isso. Ó, que da hora. Entendi o ataque do Bills, então, galera. Você tem que fazer os negócios de Hakai. Nossa, mas que Vars é, mano? Beleza. Nossa, já caiu o Bills. Tá, preula. Eu fui pra outro campo de batalha, galera. Nossa, que jogo bonito. Ah, aqui tem um Kamehameha. Eu já aprendi a soltar. Mas o que eu tô apanhando aqui, galera? Dessa máquina aqui, velho. Opa. Opa. Vai. Tá, eu tô apanhando bastante aqui na máquina. Beleza, peguei esse golpe. Ih, caraca. Que louco. Eu não arranquei vida do Majin Buu. Arranquei agora. Tá, o Majin Buu foi de F. Meu Deus, aí vem o Broly. Veneza. Nossa senhora. Tá, se o Broly... O Broly... Mano, o Broly é cruel, hein, galera? Nossa, o Broly é muito cruel. Olha isso. Eu não levanto, velho. Mano, eu não... Eu não levanto, galera. Caraca, eu não levantei, mano. Eu só apanhei da máquina. Que jogo difícil, velho. Não, esse jogo tá realmente muito difícil, cara. Que isso, Broly? Pra que vai destruir o planeta? Ele vai destruir mesmo? Ah, será? Não vai ter a cena. Eu achei que ele ia destruir mesmo, mano. Olha, eu perdi, galera. Dá pra máquina, mano. Que tristeza. Tá, mas percebemos que esse jogo aqui é realmente pvp0, mano. Loucura. Pena que eu sou muito ruim. Até peço desculpa, mas é a primeira vez que eu tô jogando ele. Eu vou mostrar um pouquinho do modo história, galera. Mas eu não vou me aprofundar muito. Até porque eu já vi vários vídeos do modo história. E se vocês quiserem muito, tiverem 100 comentários. Tem que ter 100 comentários. Com a palavra história, eu vou tá fazendo live zerando esse jogo. Mas tu vai ter 100 comentários. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no modo história, galera. Só pra mostrar pra vocês. Que eu sei que o modo história é meio que alguém entra no corpo do Goku. Acho que a gente entra no corpo do Goku. Alguma coisa assim. Ó, e tem várias sagas. Eu não sabia disso de que saga, não, galera. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui no arco do super guerreiro. Que é quando você entra no corpo do Goku. Aí você meio que controla ele. Alguma coisa assim, galera. Alguma coisa assim. Só pra vocês entenderem a base aqui desse modo história. Vou dar uma resumida. Arco do super guerreiro. Capítulo 1. Espere um pouco. Você é mais forte que eu? Mas que o jogo tá lindo. Tá. Ó lá. O mundo tá todo destruído. Eu meio que acordo. E eu vou tá no corpo do Goku. Isso. Eu tô ligado, galera. Ó lá. Uma falou que eu acordei. Mas eu não sei quem deu... Onde eu estou e quem é você. Vou trocar quem é você, né? É, galera. Porque eu tô no corpo do Goku, né? Caraca. É logo uma crise cósmica, galera. Eu não sabia que era desse nível, né? É, ó. Ela viu que eu não tô brincando. É, galera. Viu? Eu tô meio que do corpo do Goku. Já tem que... Legal essa de você ir respondendo, né? Da hora demais, mano. Será que tem como pular esse diálogo? É, tem como pular o diálogo. Vambora. Se for pra ver o modo história que eu vejo em live, né? Não vai ter graça. Se for pra fazer a live. Mas é basicamente isso. Se eu entrei no corpo do Goku... O Goku tá em algum lugar aí que a gente tem que descobrir. E entre aspas, eu sou o Goku, né? Tipo, a mente do Crazy, do corpo do Goku e com a força do Goku. Olha lá, ó. Sem entender nada, olha lá. Todo bobo. É, a Buma tá entendendo que eu não sou o Goku. Vou pular de novo. E agora eu vou lutar contra o 17? Eu não sei o porquê eu vou lutar contra o 17, né? Não, é o 16. Ai, meu Deus do céu. Que fai na mão dos homens. Ah, eu vou estar lutando aqui contra o 16. Eu acho que vai ser mais uma batalha de tutorial. Deu eu que eu deveria ter feito isso antes de lutar contra a máquina. Olha lá. De qualquer jeito, aqui tem explicação, ó. Vamos fazer esse tutorial aqui, então. Tá, aqui vai ensinar a pular. Agora vai ensinar ataque leve. Ó, tem que ser dois ataques leve, galera. Dois ataques leve. Agora um ataque médio. Eita, Priola, já dequeou nele. Mas aí não teve graça? Que batalha é essa? Ah, não. Eu quero lutar mais uma, galera. A batalha acabou antes de eu concluir o meu tutorial? Não é possível isso? É, galera, ó. Caraca, mesmo, guerreiros. A Terra precisa de você e o mundo todo destruído. Eu vou pular, galera. Eu não quero saber do modo história. Como eu nunca joguei, talvez... Ah lá, eu vou voltar em algum lugar. Vocês vão me falar se esse jogo realmente é bom ou não, tá? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Ó, o Bills e o Wizz, mano. Que loucura. Quero só pra próxima batalha. Ah, agora tem meio que o mapa, galera. Eu acho que eu tenho que escolher o que eu faço, ó. Que nem aqui, eu não sei o que acontece. Que nem aqui, eu sei o que acontece. Mas todos dão no mesmo caminho, que no caso é contra o Goku ali final. Mano, eu vou ver o que acontece aqui, galera. Não tem nenhum personagem. Então eu tenho que vir pra cá agora. Cara, que modo estranho e esquisito, né? Eu venho pra cá agora. E aqui vai ter um personagem, né? Ah, vá para o espaço de um inimigo para iniciar a batalha. Olha que batalha. Ah, então de qualquer jeito eu tenho que ir até o Goku, galera. Pra ir liberando o mapa. Começando a entender as coisas, mas eu vou lutar contra um clone do Goku. E o jogo crachou, galera. E o jogo crachou. Não sei o que aconteceu, mas o jogo crachou. Mas bom, rapaziada. É praticamente isso. Eu queria fazer mais uma luta, mas não consegui fazer mais uma luta. Eu gostei muito do jogo. Eu gostei do sistema de batalha. E eu tô curioso pra ver o desenrolar desse modo história. Mas eu só vou continuar gravando o Dragon Ball FighterZ. Se eu tiver o apoio de vocês. E comenta, mano. O Dragon Ball FighterZ é realmente o melhor jogo de luta de Dragon Ball ou não? Eu quero saber a opinião de vocês. Mas é isso. Até o próximo vídeo.